Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, se você tá vendo esse vídeo, esse vídeo tá sendo gravado há mais ou menos um mês atrás, tá ligado? Porque é um vídeo que eu tô deixando guardado, escondido, escondido de todo mundo mesmo, galera, porque, não sei se eu coloquei no título ou não, mas eu sofri, tipo assim, meio que com um acidente com a moto de um pouquinho, tá ligado? Eu sofri um acidente com a moto dele e quebrou, e eu tô tentando arrumar, vou deixar arrumado, mas foi um negócio que, ó, vou mostrar pra vocês, foi muito, muito insignificante. Ó, o Júnior tá me ajudando na France Corre, né, Júnior? A gente veio aqui numa loja aqui em Londrina aqui, é o seguinte, família, ó, aqui tá a moto do Boquinha, em perfeito estado, Boca, se você tá assistindo esse vídeo, mano, me perdoa, me perdoa, passou batido, ninguém percebeu. Galera, o que aconteceu? Eduardo, fuma pra mim aqui. Faziada, o que que aconteceu? Eu fiquei com a moto do Boquinha um tempo, porque a moto dele tava abandonada, tava uns dias meio que parada lá, então, eu falei, pedi pra ele, ele super gente boa, falou, pega, aliás, pega, a moto tá parada mesmo pra pegar, só que, fui pra mandar guarim na casa da minha avó, né, aí eu tava passando no corredor, no corredor da casa da minha avó, e daí, eu no corredor da casa da minha avó, fiz isso aqui, ó, galera, ó, pezinho e dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, dando ré, aí, eu não sei o que que aconteceu, eu acho que, o motivo é que eu tinha treinado perna, minha perna tava falhando, mano, eu juro, não é, Miguel, aí eu dei uma fisgadinha, só que aqui já era o muro, aqui já era o muro da casa, então, eu dei fisgadinha, na hora que fez assim, ó, a moto fez assim, ó, falhou o músculo, ó, falhou o músculo, galera, na hora que a moto fez isso, eu quebrei o manete do freio da CB1000, galera, quebrou, quebrou, foi pro pau, você é um Zé Mané. Mas sabe o que você faz pra compensar o pouquinho? Que? Coloca um pneu pra ir de novo. Tá louco? Coloca essa merda, né? É, pro pior, ele tá pensando de pneu mesmo, boca. Boca do céu, ó, tá carecaço. Mas, galera, foi isso que aconteceu, mano, eu tava de boa com a moto, de repente, deu uma escarregadinha pro lado. Mano, se liga, velho, quebrou o manete, tio. Só o toquinho, só o toquinho. Quebrou só o toquinho, aí eu vim de lá de Madagoria aqui, dirigindo só com o toquinho do manete, e agora vim pra trocar. Só que tá escondido, o boquinho não tá nem sonhando. Esse vídeo, inclusive, vai sair depois de um tempo. Eu vou primeiro tomar coragem pra falar com ele, ou vou deixar ele descobrir no vídeo, tá ligado? Mas é isso aí, família. Agora os caras vão trocar aqui tudo certinho, daqui a pouco eu vou lá pra casa, vamos ver se vai passar despercebido. Acho que vai. Acho que vai, né? Os original, tô comprando os original aqui, os caras fez precinho pra nós, e é isso aí, família. Vamos esperar os caras trocar, vamos filmar tudo, e vocês vão ver, vamos ver se vai passar desabatido. Desabatido. Vamos ver. Desabatido. Desabatido. Ó, rapaziada, Eduardo veio aqui pagar pra mim, na verdade me presteu o cartão pra ele pagar. Não, o cartão não. O cartão é seu? O cartão é seu, né? É, é, é. Rapaziada do céu, mano. Levei um arromba de... Acontece, velho. É porque, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês a situação que ficou manente, olha isso. Ih, tem que ser original, mano, eu vou trocar pela original, porque do jeito que eu peguei, eu tenho que entregar a moto, né, mano? Tem que entregar as coisas. Então, velho, se eu... Pegou um boi também, cara. É, não, graças a Deus, mano, achei que na Racing Point, o cara salvou eu demais, tá ligado? Então, o Eduardo vai pagar ali o manente original, mano. É um barato. É um barato. Com força. Fantástico. E, mano, eu vou contar a felicidade pra vocês. Eu liguei pro Boquinha, falei, Boca, você não quer trocar o seu manete por um esportivo? Não, eu não contei pra ele. Aí ele pegou e falou assim, não, mano, odeio esportivo. Porque esportivo era mais barato. Mas aí, mano, a gente conseguiu, os caras salvam nós. Trocou o manete, colocou o original, tá ligado? Vou nem comprar troca, eu dou trabalho com Deus. Ô, louco. Aí, ó, demorou. Então, rapaziada, você é louco? Salvaram eu, a galera da Racing Point salvou. Falei, a próxima moto eu vou comprar aqui só por causa disso. Porque, meu Deus do céu. Eu tô imaginando o Boquinha vendo esse vídeo nesse momento, velho. Porque eu mantive em segredo tudo isso. A gente vai descobrir se ele assiste seus vídeos ou não. É, então, ô, Boca. Acho que não é chique, o nome dele vai estar no título. Mas é isso aí, galera. O cara tá trocando ali, terminando. Aqui a pouco. Zerou, foi? Ó, rapaziada. Nossa. Eu peguei ela assim, cara. Só quebrar de novo. Deus me livra. Eu vou andar, juro. Eu não vou nem frear muito aqui, assim. Vou deixar ela lá. Falar, ó. Deixa aí, amor. É, vou só no freio do pé. Tá zero, rapaziada. Ó, agora sim. O manetezinho tinha quebrado, mano. Nossa senhora. Mas a gente entrega o Boquinha com o manete quebrado. Ele ia falar... Não, foi... É que é o original, mano. Não tem como. O original... Ah, mas... Verdade. Então, rapaziada. Eu vou agora lá pra casa dos moleques. Vou pegar aqui o caminho. E é isso aí, mano. Vamos pra lá. Esse vídeo, mano, tá meio fora de controle. Eu tô fazendo ele meio que em choque, tá ligado? Porque, mano, eu tô com medo, velho. Não sei se eu falo de Boquinha. Já falou, anda real. Ou se eu espero um pouquinho pra falar. Ou deixa ele descobrir nesse vídeo mesmo. Né, mano? Mas já vou. Ô, Du. Finalizado agora. Pegou os papel lá? Esse aqui é o quê? O papelado, né? Não, ó. Se o Boquinha vir e você subir, ó. Falar pra você, filho. Você nunca mais anda na minha moto, não. Viu, filho? Não sei se essa é a reação dele. Mas não sei, mano. Não sei se ele ia ficar bravo ou não. Eu achei melhor. Tipo, você fez o certo. Eu peguei a moto de um jeito. Tô devolvendo o mesmo. Seria injusto. Você empresta a minha moto. Você empresta? Você estragou. E se eu estragar, eu colocar... Manito esportivo, não sei o quê. Manito esportivo não gosta. Eu não curto. Você se livrou, hein, mano? Vai, tá bonitinho. Bonitinho, do jeito que ela merece estar, né? Mas, então, mano, eu não sei. Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, mano. Eu tô com medo, velho. Tem a bosta. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo de dar ruim. Deixa eu andar pra ela ser. É, eu tô com medo. Mas acho que não vai dar ruim, não, mano. Eu troquei. O Boquinha, desculpa, cara. Vai ficar em alta. É, tomara. Vai pagar esse manejo. O que que eu gostei? 550 reais numa ex. 550 reais. Foi, ó, foi uma batidinha de 500 e... Batidinha não, que eu não bati, mas uma batidinha no muro, né? Uma raladinha de 550 reais. Orra lá da cara do cacete. Mano, dá pra comprar cinco deles. Mano, então, tá um churrascão. Eu acho que o Boquinha... Mano, fui burro. Você devia ter dado no churrasco, hein? Acho que se eu falar de um pouquinho, falar a surpresa que ele falou, ele falou... Pega os 500... E faz uma carne. E faz uma carne pra nós. Você pega os 500 e compra um Daihubra, meu. Os caras falando no meu último vídeo lá do trote que a imitação do Boquinha é horrível, viado. Não, é muito ruim. Mas se fosse o Thiago Reis falando novo, viado. Vá, viado, vó. Vá, mano, não, não, vó. Pegar minha mão, derrubar. Deu uma gaiva, vó. Vambora, rapaziada. Vambora, eu vou pra casa dos moleques. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou tirar a thumb. Duzão, me ajuda a tirar a thumb aqui. Vou finalizar o vídeo porque chegando lá na casa dos moleques... Eu sou o cameraman do Renato Garcia. Então, tem que trabalhar, mano. Mas, galera, de verdade, mano, Boquinha, parabéns pela moto. Eu curti passar dois dias com ela, por mais que tenham quebrado aqui, mas valeu a pena. Foi um rolê muito massa. É uma moto, rapaziada, muito, muito, muito forte. Não tem como. Por onde passa, chama atenção, velho. Ainda mais que ela tá toda personalizada, ó. Toda vermelha aqui. Ele fez lá no... Cheio de colmeia. Bochecha, tinturas. É, virou meio que uma escoméia. Mano, a moto tá linda, mano. Você tá precisando tomar um banho, né? Que ela tá meio suja. É, tá meio sujinha. É, então vamos logo, Du, porque ó, as nuvens formando aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos. É, eu tô com medo, eu tô com medo. Nossa, eu tô, eu tô tendo alucinação. Eu tava aqui, ó, já li aqui, ó. Eu li só o Tom, ó. Elton. Elton Racing. Eu tô tendo alucinação. Começou já. Eu tô com saudade do Elton, porque faz tempo que eu não trabalho. Tô voltando a trabalhar agora. Ficou férias de virado de ano. Agora só o arder. Nuvem preto, não convido. Não, não. Não, não. Eu tô falando aqui pra enrolar pra dar mais tempo de vídeo, ó. Olha lá, ele fazendo tempo de vídeo pra dar tela preta. Mas você colocou aqui? Não, deixa eu ver. Você pagou 550 mesmo? Aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Verdade, tinha mostrado, ó. 550 reais. Manete, freio, CB1000. Uma unidade. Olha lá, 550 reais, mano. De verdade mesmo. É um dinheiro mal pra gastar. Mano, pra gastar a vulsa, assim, a lá vão ter. Mas é isso, família. Vou embora agora. Vou lá pra casa dos moleques. Vou deixar a moto lá como que nada tivesse acontecido. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like um pouquinho. Me desculpa, viado. Mas tá tudo certo. Tá tudo arrumado, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu, Fábio.